Vamos testar aqui pra gente ver, né? Vambora! Preparado aí na terceira buzina, hein? Peraí, peraí, peraí! Tirar... Tirar uma selfie aqui. Fala pra tirar uma selfie. Fala antes do racha aqui, né? Só pra... Racha mais épico aqui que eu já vi, cara. Corvette contra um carro velho aqui. Quero ver, hein? Pô, mas é bonito esse carro aqui, a traseira dele, cara. A frente também. É. Bora! Tô preparado. Ó, ó! Ô, louco, hein? Quis puxar um pouco aí, hein? Que isso? Caramba, quero ver, hein? Ah, já era. Primeira e segunda, foi junto. Ó a terceira. Ainda segurei ali, queimei um pouquinho a marcha ali. É, não dá, não dá. Mas eu acho... Já foi, hein? Eu acho que tá perdendo esse daqui por causa de relação de marcha, cara. Ó, soltei o pé. Porque ele é só quatro marchas, tá ligado? Então ele dá uma... Então ele dá uma... As marchas dele são muito longas, então ele dá uma cansada. É, ele corta um pouquinho também, né? Cara, vamos testar andando agora, hein? Será que andando ele... Ele leva? Vamos ver. Vamos ver. Ó, depois da faixa lá, hein? Caraca, hein? Ó, cada lado, hein? Agora que eu joguei a terceira. Esticou. Esticou. Ó, louco, já tô na quarta aqui. Agora que eu joguei a quarta. É muito... Muito ruim o câmbio desse aqui. Quanto que você dá aí de final? Já era. 270. Eu nem vi quanto que ia dar aqui. Mas não ia dar isso. Caramba, hein? Vambora. É, mas... Vai voltar? Voltar mais uma? Vamos, vamos. Mais uma carrinha. Vambora, andando de novo? Vamos, andando. Vamos. Vou ir de primeira. Pode ir até lá. Mas lá, pode puxar, hein? Acelera isso aí. Tô puxando, mas é que ele... A terceira e a quarta dele são muito longas. É, foi embora mesmo, hein? Caramba. Vamos ver esse mitro aqui. Caraca. Isso aí. O meu dá 250. Soltei? 270. 270. É, 250. Experiençazinha básica, né? É. Mas bom, tá aí. Tá feito o teste. Mudar. Mudar. Se mudar um pouquinho a tonagem dele, eu acho que... Ele consegue concorrer ali. Na forma mais justa. É um tempo... O que? Ó... É um tempo.